Olá meninas e meninos, tudo bem? Bom, primeiramente eu quero pedir desculpa para vocês pela minha ausência, é que tá muito corrido para mim, mas eu prometo que eu vou gravar mais vídeos, tá? Como vocês viram na descrição do vídeo, hoje eu vim com o preparativo da festa do meu sobrinho, ele vai fazer 6 anos agora, dia 16 de novembro, e ele escolheu o tema Ben 10. Meu irmão não ia fazer festa para ele, ele resolveu isso semana passada, e ele me ligou, falou que ia fazer festa e eu vou dar a decoração para ele, as lembrancinhas, tudo. Então eu vou mostrar para vocês o que eu comprei, tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar para vocês o que eu comprei na Brex Embalagens. Eu comprei 12 dessas garrafinhas verdes. Cada garrafinha saiu a 62 centavos, e eu comprei 12 delas. Comprei também 12 desses mini baleiros, ele é do fino, ó, comprei com a tampinha verde. Cada mini baleiro saiu a 83 centavos, eu comprei 12 deles também. Comprei 12 também tubetes, esse aqui é o do grande, de 13 centímetros, comprei desse verde. Cada um saiu a 53 centavos, ó. Ele é verde. E por último, eu comprei essa 12 caixinhas, essa daqui é a 5x5. Esse pacote com 12 saiu a 8,32. Então essa compra minha saiu a 32 reais e 8 centavos. Eu comprei só isso mesmo, porque vai ser uma festa bem simples, para poucas pessoas. Então eu vou fazer bem pouquinha coisa mesmo. Eu vou usar essas latinhas que sobrou da festa da Sufri ainda, que eu não usei. Eu vou estar reutilizando elas. Então, aqui tem 20, eu não sei se eu vou usar as 20 ainda, mas eu vou usar elas, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o que eu comprei aqui na minha cidade mesmo. Eu comprei esses saquinhos, ó. Ele é tamanho 15 por 29, cada pacote vem 12 unidades. Eu comprei dessa estampa, do Bem 10, e dessa aqui. Cada pacote foi R$3,95. Ó. Ele é assim, ó. Esses saquinhos eu vou usar para fazer como se fosse a sacolinha surpresa das crianças, que foi o único que eu achei do tema Bem 10. Para a lembrancinha das crianças, vai ser só a sacolinha surpresa mesmo, porque como tá muito em cima da hora, não vai dar tempo de fazer nada, nem de encomendar pela internet, porque eu tenho medo que não cheguem. Então, para as crianças vai ser só a sacolinha surpresa mesmo. E para fechar esses saquinhos, eu comprei esses lacinhos prontos, ó. Comprei nesses dois modelos. Esse aqui, ele é trabalhadinho. E esse aqui, ele é liso. E comprei desse aqui também, que é o do Verde Simples. Eu comprei o total, eu comprei 10 desses simples. 5 desse liso. E 5 desse aqui, trabalhadinho. É, cada lacinho desse aqui foi R$0,20. É. Eu comprei também esses fotinhos. Esse aqui, ele não é o diamante. Ele é o quadradinho mesmo. Ele vem 10 unidades. E ele é de 100ml. Esse pacotinho eu paguei R$4,20. Comprei também essas toalhas de mesa de plástico mesmo, ó. Ela é tamanho 78 por 78. Cada pacotinho desse aqui vem 5. Eu vou colocar na mesa dos convidados. Foi R$2,75 cada uma. Eu comprei também fitas de cetim. Muitas fitas eu comprei dessas fininhas, ó. Comprei preta e verde escuro. E também comprei dessa mais grossa. Comprei 5 metros de cada uma. Comprei também color set, pra tá fazendo as caixinhas. Eu vou fazer poucas caixinhas também. Eu não sei se esse aqui vai dar. Mas qualquer coisa eu compro mais. Cada folha foi R$0,60. Eu comprei verde e preto. Pra tá fazendo as caixinhas. Comprei também. Esse pacote desse... Eu não sei como falar. É enfeite de mesa. Eu vou usar ele como centro de mesa. Vão ser só 10 mesas. Então eu vou fazer 10. Aqui dentro eu vou colocar a bala de coco enrolada no papelzinho. Que eu também comprei, ó. Tá aqui. Então eu comprei só um pacotinho. Esse pacotinho vem 10. E esse aqui vai ser o centro de mesa. Eu vou colocar um balão aqui. Que eu já vou mostrar pra vocês que eu comprei. E esse pacote foi R$5,50. Comprei também os papéis de bala de coco. Pra colocar no centro de mesa, né? Ó. Cada pacote... Eu comprei um de cada cor. Um desse verde mais claro. Um do preto. E um do verde mais escuro. Cada pacotinho é R$0,90. Que vai ser pro centro de mesa. Aqui eu vou colocar a bala de coco neles. Também pro centro de mesa eu comprei esse pacote de bexigas do Bem 10. Não sei se dá pra vocês verem. Mas, ó. Elas são assim. Elas têm o desenho do Bem 10. Nas cores verde e preta. Foi R$12,70 esse pacote. Bem caro. Mas... E... Vem 25 unidades. Comprei também... Esses dois... Personagens. Eles são de EVA. É... Eu não sei quanto médio. Cada um foi R$5,99. R$6,00. Eu comprei esses aqui pra colocar na mesa pra decorar. Eu vou ver se eu coloco um isopor ou alguma coisa aqui atrás pra deixar eles firmes. Que eu vou usar como decoração mesmo. Então, eu comprei esse Bem 10. Comprei esse aqui. Que eu vou estar usando como personagem da mesa mesmo. E por último que eu comprei foi esse painel aqui. Eu vou colocar atrás da mesa. Esse daqui. Porque... Como vai ser uma festa simples. Eu tô em dúvida ainda se atrás eu coloco a cortina de papel crepou. Ou se eu coloco só um tecido. E coloco esse painel. É... Eu tô em dúvida ainda. Então, ó. Ele é assim. Não sei se vai dar pra vocês verem. Ele é como se fosse em 3D. Todos os personagens são em 3D. Devei o Bem 10, ó. E ele foi 6 reais. Foi super baratinho. Eu resolvi comprar ele. Porque tinha o painel mesmo do Bem 10. Só que tava 18 reais. E como ia ser só pra usar uma vez. Então, eu comprei esse aqui. Eu vou usar esse aqui mesmo. Bom. Por enquanto o que eu comprei é isso. É... Ainda tá faltando eu comprar... É... As coisas pra fazer o painel. E o babado da mesa. Que eu não sei também se eu faço com TNT. Ou se eu faço com crepou. Eu tô decidindo ainda. Mas por enquanto foi isso que eu comprei. Eu vim mostrar pra vocês mesmo. Porque como tá em cima da hora. Eu quero agilizar. Quero fazer as coisas pra dar tempo. E... Mas só que vai ser uma festa bem simples. Mas eu vou mostrar pra vocês também. Os doces que eu já comprei. E depois... É... Quando tiver tudo pronto. Eu venho mostrar tudo finalizado pra vocês. Tá bom? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. É... Se você gostou. Curte o vídeo. Compartilha. Se inscreva no meu canal. Tá bom? Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!